O curso do Saber Direito é sobre Justiça de Transição. As aulas são apresentadas pelo professor Lauro Swenson. Ele mostra como ocorre essa transição, suas características e as medidas implantadas no processo. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Lauro Jopert Swenson Jr. Sou professor de Filosofia do Direito. Nesta semana no Saber Direito nós estamos estudando o tema da Justiça de Transição. Na primeira aula nós estudamos o fenômeno da criminalidade estatal, que é a base sobre qual ocorre todo um processo de Justiça de Transição. Na segunda aula de terça-feira nós estudamos já especificamente a Justiça de Transição, o seu conceito, suas características, os seus pilares norteadores. Na aula de ontem nós vimos a Justiça de Transição empregada pelo Brasil, especificamente as medidas medidas de liberalização e democratização do Estado, através do qual houve aqui mudanças tanto legislativas como institucionais e também as medidas de reparação às vítimas da repressão, sendo considerado inclusive a reparação como o grande eixo orientador da nossa política de justiça de transição. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre as políticas de memória, sobre as políticas de verdade acerca dos acontecimentos dos porões da ditadura. Vamos lá. Após o fim de uma ditadura militar, a sociedade, especialmente o novo governo, ele tem que se confrontar com as pedências do passado autoritário e administrar as consequências vindas desse passado autoritário. De sorte a criar-se importantes modificações, transformações não apenas políticas, mas também jurídicas, éticas, culturais no país. A questão da aula de hoje é saber como que o Brasil tratou dos acontecimentos ocorridos na ditadura militar anterior. Rememorou-se os acontecimentos dos porões da ditadura no sentido de procurar saber e no sentido de procurar divulgar o que de fato aconteceu na repressão política do regime anterior? Ou procurou-se aqui esquecer tais acontecimentos? Como que o Brasil tratou da repressão política? Procurou esquecê-los? Procurou negligenciá-los? Copiou não atentar mais ao que passou, mirando só o futuro? Ou procurou-se sim adotar uma política de remuneração, de contar a verdade histórica e de preservar essa memória dos acontecimentos da ditadura militar anterior? Em outras palavras, qual a política de justiça de transição adotada no Brasil? Uma política de memória ou uma política de esquecimento? Entre aproximadamente 1979, que é a data da promulgação da Lei de Anistia Brasileira, da Lei 6.683, e 2008, que no caso seria uma data, um marco interessante, que foi a primeira audiência pública promovida pelo Ministério da Justiça para tratar das questões da responsabilização acerca dos crimes da ditadura militar? Entre, portanto, 1979 e 2008, houve aqui, prevaleceu aqui todo um discurso pelo esquecimento. Houve um discurso pelo esquecimento acerca do passado ditatorial, que corresponde ao que alguns chamam de modelo de justiça de transição da anistia, modelo do ouvido ou modelo do esquecimento. Com a promulgação, portanto, da lei de anistia, não só impediu-se a persecução penal para os autores de graves violações de direitos humanos, praticados no contexto da repressão política estatal, mas também instituiu-se todo um silêncio e todo um conformismo, todo um silêncio e todo um conformismo acerca do nosso passado ditatorial, simulacros de que o país havia superado os seus traumas, simulacros de que o país havia rompido com o seu legado autoritário. Melhor dizendo, até meados da década passada, prevalei o pensamento de que a não responsabilização ou de que o perdão aos dois lados envolvidos na disputa pró e contra a ditadura militar era necessária, essa superação era necessária para a pacificação e para a reconciliação da sociedade. Ainda que essas ideias de pacificação e de reconciliação são um tanto problemáticas aqui para os estudantes. O que é pacificação? Pacificou para quem? O que é reconciliação? Quem está reconciliado? Mas, de certo modo, utilizou-se toda essa argumentação de que o silêncio sobre o passado era condição sine qua non para uma suposta pacificação e reconciliação da sociedade brasileira. Nesse sentido, o Brasil não deveria gastar esforços para discutir sobre o seu passado ditatorial, porque isso seria como abrir a caixa de Pandora. Isso seria como abrir a caixa de Pandora onde sairiam vários demônios, várias revelações que seriam muito prejudiciais ao Estado e que a ideia era agora mirar-se para um futuro mais pacífico, mais conciliatório, livre de revanchismos. Então, ao invés de nós olharmos para o passado, nós deveríamos olhar para o futuro, construir uma nova sociedade. Deixe o passado para o passado, os mortos para os mortos, vamos nos direcionar para um futuro mais pacífico, mais conciliatório, livre de revanchismos, livres de vingança. O novo regime até poderia, dizia-se nessa época, reconhecer a ilicitude de atos do regime anterior e realizar algum tipo de reparação às vítimas. Isso até que é admissível, desde que se abstivesse do dever de atribuir responsabilidades e de sancionar os responsáveis. A gente poderia falar da criminalidade estatal, poderíamos, inclusive, reconhecer como mortas certos desaparecidos políticos e repará-los. Só que desde que não houvesse aqui uma busca por responsabilização penal e nem de sanção a tais autores de violações de direitos humanos. As pessoas até poderiam relembrar o passado, mas, como disse a professora Denise Hollenberg, mas relembrar o passado de forma seletiva, silenciando, na medida possível, o desagradável, o indizível, anulando a compreensão da zona cinzenta. Portanto, falar sobre certos acontecimentos da ditadura militar e suas consequências jurídicas foi, por muito tempo no Brasil, foi, por muito tempo, um tabu ou, no máximo, um rumor abafado. Eu sempre conto aos meus alunos que, quando eu fui propor o projeto de mestrado, a comissão de professores que estava avaliando tal projeto falou, por que você vai tratar desse tema? Deixa isso, é perigoso, você quer se indispor com as pessoas? Vai escolher outro tema. Por quê? Porque durante muito tempo, inclusive naquela época, isso era início dos anos 2000, falar sobre a repressão política da ditadura era um tabu, era um silêncio, era, no máximo, um rumor abafado. Quais os motivos desse silêncio e desse conformismo? Veja, é muito difícil estabelecer aqui os motivos para tanto tempo de silêncio, para tanto tempo de conformismo sobre o passado autoritário no Brasil. Talvez, tal silêncio e tal conformismo seja o resultado de uma liberalização e democratização, como dissemos na última aula, lenta, gradual e segura. No sentido de que sempre restava poder aos militares e também aos políticos mais conservadores, que apoiavam a ditadura, que sorte de ser perigoso falar abertamente sobre atrocidades cometidas no passado e tentar falar também sobre a eventual responsabilização desses autores. Então, talvez, talvez o silêncio e o conformismo seja uma consequência dessa transição gradual, lenta e controlada, feita pelo próprio regime militar. Talvez, também, o receio, o receio, a volta, ao regresso do autoritarismo, seja também o motivo de tanto silêncio e de tanto conformismo acerca do nosso passado autoritário. Talvez as pessoas resolvessem não falar tanto do que aconteceu, das mazelas, porque isso poderia ser um motivo para a volta de uma ditadura. Não vamos, falando popularmente, cutucar a onça com vara curta. Não vamos provocar, porque isso aí pode ser perigoso e isso pode incitar uma volta à ditadura pelos militares. Então, vamos nos contentar em olhar o futuro e nos silenciar para os acontecimentos do passado. Ou, então, há alguns autores que chegam a dizer que o silêncio e o conformismo decorrem de uma natural, uma suposta natural passividade inerente à singularidade do povo brasileiro, que era, inclusive, uma propaganda da ótica otimista do regime militar, que falava que o brasileiro é um ser bondoso, pacífico e passivo também em relação a certas violências, o que é hoje bastante contestado pela teoria, pelos autores. Isso seria, eu acho, o motivo menos razoável para tal silêncio e para tal conformismo acerca da ditadura militar. Olha, além de todos esses possíveis motivos, o importante aqui é notar que o desinteresse, o silêncio e o conformismo em rever o passado autoritário, ele provavelmente decorre da própria vontade política de amplas parcelas da sociedade. Ainda que seja mais reconfortante, senhores, pensarmos o autoritarismo fora da sociedade, limitado ao Estado ou a líderes manipuladores, ainda que seja mais reconfortante, portanto, pensar a ditadura como algo fora da sociedade, não há como negar que a ditadura, porque passamos por tantos anos, nunca foi exclusivamente militar, mas também ela foi civil. Há, inclusive, a tendência de alguns autores, alguns historiadores, falar sempre que a ditadura foi civil-militar, ainda que o poder se restringisse principalmente aos militares, mas nunca foi exclusivamente militar, sempre foi também parte da sociedade. Não há como sustentar-se, senhores, que uma ditadura vá permanecer por tantos anos, por 21 anos, sem que houvesse aqui um apoio, um apoio grande por parte da sociedade. A ponto de, hoje, até hoje, a própria sociedade evitar uma série de indagações constrangedoras, mas não menos indispensáveis, tais como, eram, afinal, conhecidas as serviços praticadas pelo Estado contra os próprios cidadãos? Sabia-se o que, de fato, acontecia nos polões da ditadura? Quem é que conhecia os horrores dos polões da ditadura? Sabia que tais serviços eram, inclusive, tipificados como crimes, segundo a legislação penal da época? Matar alguém sempre foi, no Brasil, homicídio. Bater em alguém, torturar alguém sempre foi, no Brasil, segundo o Código Penal, lesão corporal grave. Sabia-se de tudo isso? Por que, então, nada foi feito? Por que nós não fizemos nada? Por que a comunidade, inclusive internacional, OEA, ONU, demorou tanto para tomar alguma medida? Senhores, vivemos 21 anos de ditadura militar. Como que nós, sociedade civil, deixamos isso acontecer? Como nós deixamos isso acontecer? Em resumo, na nossa opinião, o silêncio e o negacionismo sobre o passado ditatorial resulta muito mais do fato da própria sociedade civil, como um todo, não se interessar por ela. não querer ouvi-la, porque apoiava e porque se identificava, menos ou mais, com um tão regime instaurado. Talvez é muito mais desse motivo da sociedade ter apoiado e se identificar com a ditadura que explica todo o silêncio e todo o conformismo sobre as atrocidades da repressão política anterior. Como diz um ditado atribuído a Vitor Hugo, entre o governo que faz o mal e o povo que o consente, há sempre certa cumplicidade vergonhosa. Entre o governo que faz o mal e o povo que o consente, há sempre certa cumplicidade vergonhosa. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Quais os motivos para o silêncio e o conformismo instalado após a ditadura no Brasil? Olha, é difícil nós taxativamente oferecermos os motivos para tamanho silêncio e para tamanho conformismo. Como nós acabamos de dizer agora há pouco, existem várias explicações possíveis. Por exemplo, o fato da repressão, da liberalização e democratização do Estado ter sido feito a partir de um processo muito lento, gradual e controlado em que restava muito poder ainda às pessoas que defendiam a ditadura militar anterior. Então, por receio de um enfrentamento com essas pessoas que ainda detinham bastante poder no Estado, evitou-se falar das atrocidades da repressão política da ditadura anterior. Fala-se, então, também como motivo, um retorno possível à própria ditadura militar. Se nós falássemos muito sobre o passado, poderíamos, por exemplo, incentivar com que houvesse um novo retorno, uma nova ditadura no nosso Estado. Além disso, fala-se ainda que o silêncio decorreria da própria passividade inerente ao povo brasileiro. Esse é o motivo, por exemplo, que eu acho mais irrazoável. Mas, de certo modo, não falar sobre o passado autoritário, não falar sobre a repressão política e conformar-se com tudo o que aconteceu, talvez decorra muito mais de uma identificação da própria identidade, do próprio povo brasileiro com o autoritarismo, com a ditadura, que, inclusive, nunca poderia se sustentar por tantos anos se não houvesse aqui um apoio da própria sociedade. A ditadura militar nunca foi exclusivamente militar, ela também foi da própria social militar. Foi uma ditadura não só militar, mas da própria sociedade. De sorte que, até hoje, há dificuldades em nós encararmos as nossas próprias responsabilidades diante do que foi ocorrido na repressão política da ditadura militar anterior. Mas vamos continuar. A partir de meados dos anos 2000, surgiu aqui no Brasil um profícuo debate sobre o legado da ditadura militar e sobre, inclusive, a possibilidade de mudar o nosso modelo de justiça transicional. Ao invés de nós permanecermos com o modelo do silêncio, tentarmos aqui adotar agora o modelo da memória. Ao invés de preservarmos, mantermos o modelo da impunidade, tentarmos agora um modelo da justiça ou da responsabilização penal para as violações e direitos humanos praticados no regime anterior. Então, em meados dos anos 2000, eu adoto sempre o marco de 2008, quando ocorreu o primeiro debate público, a audiência pública, aqui em Brasília, promovida pelo Ministério da Justiça, sobre os acontecimentos do passado e as responsabilizações pelos crimes cometidos. Há o início de todo um debate que foi muito profícuo, muito importante para a nossa justiça de transição. Por que surgiu esse debate? Quais são as causas de, somente em meados dos anos 2000, nós aqui iniciarmos um maior e mais interessante, importante debate sobre a nossa política transicional, sobre o nosso passado autoritário? Olha, vários dos motivos são para esse início de debate sobre o nosso passado autoritário. Por exemplo, os esforços de certas vítimas da repressão em nunca desistir de falar dos acontecimentos do passado, de nunca amedrontar-se e sempre insistir em romper o silêncio, em romper um conformismo sobre o que aconteceu nos porões da ditadura. Outro exemplo são as atividades de alguns acadêmicos muito bem engajados em tratar desses temas tabus nas salas de aula. Eu me recordo muito bem, nas minhas aulas com o professor Fábio Konder Comparato, Direitos Humanos, em que ele trazia com certa frequência essas questões acerca da ditadura, em que ele esbravejava não haver ainda qualquer manifestação da sociedade, do Estado, no sentido de saber isso que de fato aconteceu, de atribuir responsabilidades aos autores e assim por diante. Há também memoráveis esforços de certos setores do governo federal, por exemplo, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, a Presidência da República, no sentido de sempre trazer à tona essa discussão sobre os acontecimentos da ditadura. Além, especialmente, dos importantes trabalhos da Comissão de Anistia, que, como nós falamos na última aula, além de oferecer uma reparação financeira, tinha toda uma preocupação em oferecer uma reparação simbólica, uma reparação moral acerca dos, para as vítimas da repressão. Prova disso, por exemplo, desse resgate na discussão do passado ditatorial, dessa ruptura com silêncio e com conformismo sobre a ditadura militar brasileira é o número de, a grande atenção dada pelos estudiosos brasileiros, especialmente pelas novas gerações, sobre o que de veras aconteceu no regime autoritário do Brasil. Isso pode ser visto, por exemplo, no número de publicações que existem através de artigos científicos, de livros, etc. Também no grande número de monografias, de dissertações, de mestrado, de tese de doutorado que passaram a ser escritos aqui no Brasil, tratando do tema, inclusive, da justiça de transição. Tanto que não é à toa que o curso do saber direito, hoje, trata desse tema de injustiça de transição, que seria algo, de certo modo, impensável há 10 anos atrás, por exemplo, ou há 15, 20 anos atrás. Justiça de transição de memória. Quais foram as medidas? Quais foram os procedimentos, as medidas adotadas, portanto, para que houvesse aqui uma maior discussão sobre os polêmicos da ditadura, um resgate dos acontecimentos e uma preservação da memória do que aconteceu. Então, trata-se, senhores, que, mesmo contra, com todo o negacionismo, com todo o silêncio e com todo o esquecimento que nós herdamos de vários anos após a redemocratização do Estado, trata-se hoje a busca da memória, a busca da verdade, a preservação da memória, é hoje um imperativo ético, é hoje, sim, uma exigência ética, é uma exigência de dignidade nacional nós rememorarmos os fatos da repressão política estatal. E isso foi feito através de quais medidas? Aqui eu consigo trazer para vocês, elencar uma série de medidas que tentam aqui trazer à tona os acontecimentos e preservar também a memória desses acontecimentos acerca do nosso regime militar. Entre as medidas, nós destacamos a abertura dos arquivos dos órgãos de repressão, que foram incorporados desde 1990 ao acervo do Arquivo Nacional. Então, muitos arquivos dos órgãos de repressão que estavam inacessíveis começam a ser abertos, uma vez que, desde 1990, eles começam a fazer parte do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Outra medida importante nessa política de memória de justiça de transição é a publicação, em agosto de 2007, de um importante livro chamado Direito à Memória e à Verdade. Direito à Memória e à Verdade, que é o resultado de 11 anos de pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída, como nós dissemos, pela Lei 9.140 de 1995, no então governo de Fernando Henrique Cardoso. Outra medida para a política de memória da justiça de transição. O estabelecimento, em 2007, das já citadas e muito famosas Caravanas da Anistia, que, além da reparação financeira, também atuava na reparação simbórica e, de certa forma, promovia aqui essa política da verdade, essa política da memória acerca dos acontecimentos da ditadura militar. Em que se ouvia, aí também é um ponto importantíssimo, com as caravanas da Anistia, dava-se aqui oportunidade para se ouvir o fato a partir das próprias vítimas. Por muitos anos, essas vítimas foram taxadas como subversivas, comunistas, terroristas, etc. E suas versões aos fatos, as suas explicações, as suas justificações nunca foram ouvidas. Agora, através dessas Anistias, abra-se a possibilidade de ouvir-se as versões das próprias vítimas sobre os acontecimentos dos passados. Inclusive, a possibilidade de ouvir uma autocrítica. Eu sugiro para quem interessa, por exemplo, a esse tema, ouvir uma entrevista que encontra-se disponível na internet do Jacob Gorender, que foi uma personalidade ímpar, que vivenciou desde a ditadura do Vargas e também experimentou as atrocidades da ditadura militar, e faz uma lúcida e crítica abordagem dos acontecimentos do passado. É muito interessante. Então, é muito importante aqui, as caravanas da Anistia, dar voz às próprias vítimas para que elas pudessem oferecer suas próprias versões aos fatos, suas próprias razões e justificações. Além disso, a partir de 2008, há a incorporação entre as funções da Comissão da Anistia, dos projetos de reconhecimento, ações de educação para a democracia e direitos humanos, políticas de preservação de memória. E, além disso, há também, a partir de 2008, o projeto Marcas da Memória, que também foi importante nessa política de memória da Justiça de Transição, que é destinado a reconstruir e a divulgar a história oral da Anistia. O projeto Marcas da Memória faz parte aqui dos trabalhos da Comissão de Anistia. Há também a criação, em 2009, de um centro de referências das lutas políticas no Brasil, chamado de Memórias Reveladas, que reúne e gerencia, num só lugar, todos os registros documentais sobre o passado autoritário, especialmente sobre a repressão política promovida pela ditadura militar. Há também, com uma outra importante política de memória, o lançamento, em 2009, de uma interessante revista por parte do Ministério da Justiça, chamada Anistia Política e Justiça de Transição. Inclusive, eu tive a honra de participar em dois volumes, três volumes, desculpe, da publicação de alguns artigos nessas revistas, que trazem recentes artigos escritos por autores brasileiros e latino-americanos sobre temas relacionados à Justiça de Transição. Chama-se revista Anistia Política e Justiça de Transição. Assim como a promoção de vários congressos, não só nacionais, como internacionais, que trazia, reunia importantes pesquisadores para debater o tema da Justiça de Transição brasileira. Também, senhores, podemos destacar aqui a formação de grupos de pesquisa, a exemplo do IDJUSP, que reúne, via internet ou também presencialmente, uma série de estudantes e professores que estão interessados em olhar para o passado ditatorial e escrever como isso está sendo tratado hoje no Brasil, uma política coerente de Justiça de Transição. Há também, ainda, esforços de criar-se campanhas publicitárias, inclusive em novelas, em que fala-se sobre a ditadura militar e pede-se, por exemplo, quem tiver documentos, esclarecimentos sobre o que aconteceu, que traga esses documentos e diga o que se passou aos órgãos do Estado, a construção em BH, em Belo Horizonte, do Memorial de Anistia Política no Brasil e também, além disso, de a criação pelo Congresso Nacional da nova Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, que buscou fazer prevalecer a publicidade e a transparência ao invés do segredo, com preceitos gerais e substituindo, assim, essa regra do segredo, que era característica do passado autoritário brasileiro. Vamos, agora, à nossa segunda pergunta. O que o Brasil tem feito para tornar pública a história obscura do regime militar? Olha, várias foram as medidas para o desenvolvimento dessa política de memória e para essa política de verdade sobre a nossa ditadura militar, rompendo, assim, todo um silêncio e negacionismo que perdurou por tantos anos no Brasil. Então, nós destacamos, por exemplo, os trabalhos da Comissão de Anistia, em que, entre outras coisas, dá a voz às vítimas da repressão. Nós também destacamos os esforços das vítimas em tornar públicos os acontecimentos do passado, não se abendurontando em expor a sua intimidade e expor o que, de fato, aconteceu na ditadura militar, os esforços de certos acadêmicos que estão escrevendo, lançando livros, se encontrando, escrevendo artigos e divulgando tais artigos da sociedade. E, afinal, todo o esforço da sociedade civil, das novas gerações, inclusive do governo, para que os acontecimentos do passado sejam lembrados e que seja, assim, resgatada a verdade dos fatos e que seja, portanto, oferecida uma nova explicação, uma nova ideologia sobre os acontecimentos pretéritos, no sentido de que nunca mais se repita o que de mal, o que de tão ruim aconteceu no nosso passado autoritário. Além disso, é importante lembrar que, além de todas essas medidas, houve uma medida de singular importância, que foi a instituição, em 2011, da Comissão Nacional da Verdade, ao lado de outras pequenas ou menores comissões da verdade estaduais ou também de universidades que estão distribuídas em várias cidades do país. Então, em 2011, através da Lei 12.528, de 2011, foi instituída a famosa e também bastante criticada a Comissão Nacional da Verdade, que tem a finalidade precípua de, abre aspas, conforme o artigo 1º desta lei, examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88, a fim de que efetivar o direito à memória e o direito à verdade histórica e promover a reconciliação nacional, fecha aspas. Então, para promover o direito à memória, a verdade, inclusive é que fala-se em reconciliação, que eu já disse que é um tema bastante complicado, complexo, porque não se sabe o que é conciliação, como realizar essa conciliação, mas com essa finalidade de memória, verdade e conciliação, foi instituída a Comissão Nacional da Verdade. Ela não vai ter, entretanto, um caráter jurisdicional ou persecutório, conforme está no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 12.527. Aqui o caráter é só de elucidação dos acontecimentos da repressão política, no sentido de revelar a verdade dos fatos, mas não de atribuir aqui responsabilizações jurídico-penais. Inclusive, foi uma das grandes críticas que foi feita à Comissão Nacional da Verdade, é o fato dela não destinar-se a atribuir responsabilizações penais aos autores de várias violações graves de direitos humanos. Composta por sete membros, designados pelo Presidente da República e também por 14 assessores, a Comissão Nacional da Verdade teve o poder de, entre outras coisas, primeiro, convocar pessoas para entrevistas ou testemunho. Segundo lugar, determinar a realização de perícias e de diligências. Em terceiro lugar, promover audiências públicas. Em quarto lugar, requisitar informações, dados e documentos dos órgãos e entidades do poder público, ainda que classificados em alto grau de sigilo. Então, documentos que até então eram inacessíveis aos historiadores ou aos órgãos, demais órgãos públicos, eles puderam ser aqui pesquisados e investigados pelos membros da Comissão Nacional da Verdade. E, vindo dois anos de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade teve, portanto, de oferecer, de apresentar um relatório circunstanciado com as atividades realizadas, com os fatos examinados e as suas conclusões e recomendações. Há uma série de críticas relativas à Comissão Nacional da Verdade. Por exemplo, a falta dessa finalidade persecutória. Por exemplo, o reduzido espaço de tempo para que houvesse as condições mínimas para atingir tais finalidades. Como você vai querer retratar, levantar a verdade dos porões da ditadura de 21 anos de regime autoritário em apenas alguns anos, com tão poucos funcionários. São só sete membros e 14 assessores. Ou seja, há uma série de críticas, especialmente sobre a sua parcialidade, inclusive, porque foram membros escolhidos pela própria Presidente da República, que daí há uma crítica em relação à parcialidade ideológica desses membros, a falta de tempo suficiente para desenvolver os trabalhos, etc. Mas, de todo modo, mesmo com todas essas críticas, o fato é que a Comissão teve que enfrentar uma série de questões sobre o passado brasileiro, que permaneciam e que permanecem abertos e deveriam e devem ainda ser discutidas. Por exemplo, como que se estruturava, afinal de contas, a repressão política estatal? Como que era a estrutura dessa repressão? Quais foram as violações de direitos humanos praticados durante o período? Quais foram? E com qual gravidade e qual o número de vítimas? Em que circunstâncias essas graves violações de direitos humanos ocorreram? Quem foram os seus autores? Quem foram as suas vítimas? Onde? Quando? E como que essas violações de direitos humanos ocorreram? Onde estão localizados, afinal de contas, os restos mortais dos desaparecidos políticos? Então, são perguntas absolutamente pertinentes, se nós vamos pensar uma política coerente de justiça e transição, que deve sim resgatar a verdade dos fatos e preservar a memória dos acontecimentos pretéritos. E que, até hoje, um órgão do Estado oficial nunca teve essa obrigação de enfrentar tais questões e, mesmo com tantas críticas sobre a Comissão Nacional da Verdade, ela tem esse grande mérito de, afinal de contas, depois de tantos anos, o Estado, através dessa comissão, debruçar-se sobre tão importantes questões. Por que, afinal, então, é importante a Comissão Nacional da Verdade enfrentar essas questões? Em primeiro lugar, é importante enfrentar essas questões para sistematizar as várias informações já acolhidas e ampliar o conhecimento das informações através, por exemplo, da consulta de arquivos que antes estavam inacessíveis. Além disso, há a importância fundamental da Comissão Nacional da Verdade de desfazer, uma vez por todas, de mitos falaciosos relacionados à ditadura, que devem, por favor, serem superados. Por exemplo, o mito que a ditadura brasileira não foi tão violenta, em que poderia se dizer uma dita branda. Não, mentira. Houve, sim, casos de extrema violência que puderam ser documentados, comprovados por essa Comissão Nacional da Verdade. Outros mitos que, na verdade, nunca houve casos de execução, que, na verdade, nunca houve casos de banimento e assim por diante, além dos esclarecimentos de casos cujas famílias estavam esperando esclarecimentos até os dias de 2011. Além disso, uma importância fundamental da Comissão Nacional da Verdade foi estabelecer um procedimento para inclusão para o diálogo. Inclusão para o diálogo, em que várias pessoas, várias personalidades, inclusive, não só as vítimas da repressão, mas os próprios algozes, tivessem aí a chance de expor os seus argumentos. E, através disso, a sociedade pudesse ter informações, ter material para repensar o passado e se posicionar de uma maneira muito mais qualificada e inteligente sobre o que aconteceu, no sentido de não repetir mais as atrocidades do passado. Além disso, é importantíssima a função da Comissão Nacional da Verdade para que, afinal de contas, a sociedade tivesse a oportunidade de encarar um passado ainda não resolvido. Então, restam feridas abertas acerca do passado autoritário e essas feridas para cicatrizarem têm que ser, às vezes, mexidas, cutucadas, têm que passar remédio, vamos falar assim, têm que ser enfrentada. A gente não pode negligenciar, nós não podemos nos silenciar, nós não podemos nos conformar com o que aconteceu, porque isso é um grande risco da volta de tais atrocidades no futuro recente no nosso país. Em tese, senhores, a sua importância não está apenas numa resposta institucional, política, porque não seria suficiente, inclusive, uma comissão, com tantos poucos membros e tão pouco tempo, oferecer uma resposta definitiva e última, ou verdadeira, entre aspas, do que aconteceu na ditadura. A sua importância está principalmente em poder desenvolver, poder oferecer uma maior discussão do passado, que não vai se restringir apenas aos órgãos estatais, mas também à sociedade como um todo. Inclusive, se os alunos tiverem interesse em saber mais sobre o que, de fato, aconteceu na ditadura, quais são as medidas de justiça e transição, há uma série de materiais importantes que são, que foram levantados, organizados, sistematizados e oferecidos ao público através, por exemplo, do trabalho dessa Comissão Nacional da Verdade e de outras comissões da verdade instauradas em todo o país. Dificuldades. É importante destacar que a implementação dessa justiça de transição, ela não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, essa nova atitude pela memória e verdade dos fatos da ditadura militar é uma tarefa muito difícil. Por quê? A memória, como nós sabemos, ela é um processo contínuo de reconstrução de representações do passado, das suas possíveis causalidades, para que com isso nós conseguimos fixar um certo modelo de interpretação dos fatos e de legitimação de escolhas e de medidas a serem tomadas. Então, toda memória, ela implica no processo de reconstrução ou de construção contínua de representações do passado. E essas reconstruções de representações, elas envolvem necessariamente disputas sobre representações entre várias pessoas, entre vários interesses, entre várias recordações, entre várias reconstruções que as pessoas fazem do passado. Então, não é uma atividade simples você tentar oferecer uma verdade e reconstruir uma memória do passado, porque ela implica necessariamente em disputas entre as várias representações do passado compartilhadas pelas várias e distintas pessoas que viveram esses passados. E, além disso, há também, devemos dizer, riscos que devem ser evitados nessa reconstrução do passado. Por exemplo, a falácia de que seria possível uma narrativa oficial e verdadeira por parte do Estado sobre o passado, para além das visões parciais, ideológicas e plurívocas. Ou seja, apesar de chamar a Comissão de uma Comissão Nacional da Verdade, não há, na verdade, a possibilidade de oferecer-se uma verdade oficial, porque o que existe são memórias, são ideias, são reconstruções de representações, umas sobressaindo em relação às outras, mas uma verdade oficial não há possibilidade. Ou também o risco de haver uma simplificação da realidade, de que a sociedade era uma vítima de alguns poucos líderes fascínoras e manipuladores, de que a ditadura se resume às ideias de um ou outro líder e assim por diante. Trata, sim, importante de uma tarefa difícil, mas não menos importante, que, inclusive, já vem sendo feita por vários importantes e dedicados historiadores. O que resta no contexto da política é, sim, uma maior divulgação sobre os fatos e as reconstruções de memória já realizados pelos historiadores e uma maior discussão pela sociedade de tais acontecimentos. Vamos agora, por favor, à nossa terceira e última pergunta. Na verdade, existem muitas insistentes críticas à Comissão Nacional da Verdade, tanto por aquelas pessoas que apoiaram e apoiam ainda o regime militar, considerados conservadores, tanto também por parte das pessoas que foram vítimas da repressão política estatal. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi vítima, ela é vítima de uma série de críticas muito duras acerca dos seus trabalhos. Só que, sem ter as grandes pretensões aqui de oferecer a grande verdade, reconstruir todo o passado dos povos da ditadura, esclarecer todos os fatos, etc., e muito menos a pretensão aqui de buscar responsabilizações que não era, por lei, a finalidade instituída por essa Comissão, eu acho, pessoalmente, que houve uma grande finalidade exercida e, de certa forma, realizada por tal comissão, é de colocar na pauta do dia do debate público e da sociedade as questões deixadas por muito tempo de lado sobre a repressão política estatal. Então, só o simples fato da mídia voltar atenção a tais acontecimentos do passado por meio dessa Comissão Nacional da Verdade, já houve, ao meu ver, uma grande utilidade, um grande benefício para a justiça de transição do país. Concluindo a nossa aula de hoje, nós vimos, em primeiro lugar, que desde a redemocratização do Estado até meados dos anos 2000, prevaleceu um discurso pelo esquecimento, prevaleceu o silêncio, prevaleceu o conformismo sobre o passado ditatorial, consubstanciando, assim, o modelo no Brasil de justiça de transição do esquecimento, ou do ouvido, ou o modelo da anistia. Falar sobre os acontecimentos do período da ditadura foi, por muitos anos no Brasil, uma espécie de tabu, ou, no máximo, um rumor abafado. Mas, em meados dos anos 2000, por iniciativa de vários órgãos do governo, das vítimas, de acadêmicos, etc., houve uma interessante reversão desse quadro, uma tentativa de mudança de modelo de justiça de transição, em que passou-se a discutir os acontecimentos do passado, através de uma série de importantes medidas, tais como abertura de arquivos, caravanas de anistia, campanhas publicitárias, grupos de pesquisa e publicações especializadas, a nova lei de acesso a informações, em especial, a instituição da Comissão Nacional da Verdade, que teve como grande função, não só sistematizar e ampliar o conhecimento já adquirido sobre o passado ditatorial, não só desfazer os mitos falaciosos sobre o passado, que era ainda compartilhado pela sociedade, mas, principalmente, a grande função de promover uma ampla discussão sobre a ditadura. Resta agora saber se devemos ou não atribuir responsabilizações penais aos autores de graves violações de direitos humanos, inclusive aquelas violações que foram rememoradas e levantadas pela Comissão Nacional da Verdade e outras comissões. Mas isso será, contudo, o tema da nossa próxima aula. Agradeço à audiência e até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br